Oi gente, tudo bem? Começando mais um programa, o que tem pra hoje? Vamos falar sobre organização. Mas como assim, Alessandra? Organização de casa, de escritório, da sua vida. Será sensacional? Fica comigo que eu estou com você. Gente, pra falar sobre esse assunto no programa de hoje, estou recebendo aqui na minha cama, no meu quarto, a Rosângela Ágil. Ela é que é personal organizer. Olha que nome chique, gente. É chique demais da conta. Eu vou fazer várias perguntas pra ela, porque a minha limitação em relação às ideias sobre essa profissional, sobre essa profissão, né, que está super em alta hoje, era bem limitada, eu confesso. Tudo bem, Rô? Tudo bem, amada. É você. Prazer, viu, tê-la aqui. Obrigada, é um prazer você me receber na tua casa. Obrigada. Bom, já peguei você, coloquei aqui no meu quarto, falei, não olha. Mas vamos trazer um tour. Mas ela já olhou tudo e olha, vamos mostrar nos próximos programas aí, em breve, a Rosângela estará com a gente, de tempo em tempo, aí mostrando as diferenças de organizações dentro da sua casa, dentro da sua vida. Não é só dentro da sua casa, não, que se alimenta em quartos, salas, cozinhas, não, não. Vai muito mais do que isso, não é mesmo? Vai além. É um leque grande. Me fala uma coisa, Rosângela, o que é ser uma personal organizer? O personal organizer, ele é um profissional da organização, que através de técnicas de organização, ele transforma os espaços, a vida das pessoas, otimizando espaços, promovendo qualidade de vida, facilitando o dia a dia das pessoas. Hoje é tudo muito corrido, as pessoas não têm tempo, em casa às vezes não fica bagunça porque as pessoas querem, às vezes é a falta de tempo, só que a falta de tempo, às vezes, é o que está causando a desorganização na vida da pessoa, na casa da pessoa. Ô, Rosângela, mas me conta uma coisa, existe diferença entre arrumação e organização? Muita diferença é gritante. O que eu faço é arrumação? É arrumação. E eu acho que é organização. Mas não é, é que nós aprendemos isso com as nossas mães, entendeu? As pessoas que vêm arrumar nossa casa, que nós contratamos, elas vêm e arrumam como elas aprenderam também. Tá. Entendeu? É, eu tenho a Lúcia aqui em casa, né, que eu falo que é minha mão direita, esquerda, meus dois pés. Né? A Lu, ela arruma tudo bonitinho e tal, mas eu vejo assim, que tem uma parte que cabe a mim fazer, né? Sim. Aquela questão de, vamos tirar o que não se usa mais, principalmente no quarto das crianças, né, que eles crescem demais. Sim, perde roupas. Perde muitas roupas, sapatos. Nós também, né, perdemos roupas. Roupas que a gente não usa, gente, pra mais de um ano já era, né? Já faz mais de um ano. Você não coloca aquela calça, aquela blusa ou vestido, manda pra frente, sabe? Faz a energia... Faz a desapega. Fluir, desapega, né? Tem muitos grupos aí de WhatsApp que fazem o desapego que você vende pra um preço bacana. Ou você doa porque tem muita gente precisando. Essa é a verdade. Então, eu sou muito desapegada, eu confesso. Sou muito mesmo, né? Eu sou assim, ai, tem coisa até nova que eu falo, não, não tô usando, porque eu vou ficar guardando? Guardando. Vai comprar espaço. Exato. Mas aí eu vejo essa diferença. O que você tava falando pra mim um pouquinho antes de a gente começar a gravação, é isso. Qual a diferença? Quando você arruma, você dá um jeitinho no espaço, você perde tempo também, aí você olha. Ah, legal. Arrumei, ficou bonito. Quando você organiza, ele fica funcional. Bonito e funcional. É diferente, né? Porque eu tava... Gente, o Mi, mostra aí pro pessoal o antes e depois, algumas fotos de antes e depois que a Rosângela faz. É surpreendente, eu confesso. E aí... Sim, transforma o espaço, né? A vida da pessoa. Então, você dá um jeitinho quando você arruma. E quando você organiza, você resolve o problema do espaço. Ele fica funcional, você encontra tudo o que você tem, fica fácil pra qualquer pessoa pegar algo, caso você necessite, entendeu? É totalmente diferente. E a bagunça não volta. Por isso, a diferença maior é essa. Quando você arruma, você arruma. Daqui a pouquinho você fala, puxa, já tá tudo bagunçado. É porque você arrumou. Quando você organiza, não. Entendi. Então, a importância dessa profissão sua, né? Porque você presta esse serviço aos seus clientes e é de longa duração, Rosângela. Porque eu vejo, realmente, gente, é verdade. Você arruma, por exemplo, camisetas. Aí, ah, tá lindo no primeiro momento, né? Aí você tira uma, como não está fácil, né? Não tem aquela praticidade pra você tirar uma, as outras já se despencaram, já desarrumaram. Quer dizer, o que você fez, o tempo, o dia inteiro pra arrumar... Tá achando que tava organizando. E um minuto já... Você só arrumou o espaço, você não organizou. Diferente de organizar, que você vai deixar de uma maneira tudo visível, prático pro uso diário e sempre permanecer aquela forma. A personal organizer é um serviço de luxo? Não, muito pelo contrário. Qualquer pessoa pode se utilizar do trabalho, prestação de serviço de um personal organizer. Estudos e pesquisas mostram que, futuramente, todos vão ter a oportunidade de se utilizar desse serviço. Porque as pessoas têm visto a necessidade da organização. Que eu acho que é o custo-benefício, não é? Que, na realidade, ela não é uma despesa, Lê. Ela é um investimento. A pessoa está investindo na qualidade de vida dela. E é o que você tava falando pra mim, gente, é assim, fica um ano isso. Porque é organização, não é arrumação. Sim, eu costumo dar manutenção na casa das clientes uma vez por ano. Se for uma pessoa, assim, mais consumista, vira e mexe, ela tá fazendo compras. Então, você tem que voltar, assim, cada quatro meses pra poder fazer uma adequação no espaço dela. Porque chegaram peças novas, enfim. Então, você vai fazer um projeto novo no espaço pra acomodar o que chegou. Mas se a pessoa não é consumista e ela já é mais disciplinada, é uma vez por ano a manutenção. Agora, o mais importante de tudo isso, gente, bom, isso também é importante. Porém, eu acho que é fundamental a gente falar que é, estamos falando de roupas, estamos falando de produtos, né? Organizar esses produtos, essas roupas. Mas a personal organizer, ela vai muito além de tudo isso. Aonde você pode atuar pro pessoal ter uma ideia, Rosângela? Sim, é verdade. Eu costumo falar, em primeiro lugar, que a organização, ela vai além de você organizar um espaço ou produtos. Você está lidando com pessoas, com seres humanos. Então, vai desde a organização pessoal, organização de escritórios. Quando você fala pessoal, o que é? Às vezes, as pessoas não conseguem se organizar com nada. Ela tem uma agenda desorganizada, ela tem a vida dela desorganizada. Ela não sabe programar, fazer uma programação pro dia dela. Ela marca vários compromissos e não consegue fazer nada no final do dia. Entendi. E às vezes, até hoje, eu tenho uma querida que ela ministra um curso organizando o eu. Eu acho interessante porque, se eu estiver organizada comigo, os meus pensamentos, eu me organizo também. A minha vida, a minha casa. Entendi. Entendeu? Olha que show. É, então, eu tenho uma amiga que ministra esse curso, organizando o eu. Quer dizer, o meu eu. Isso. E aí, a personal organizer, ela pode atuar num leque assim, nossa, as pessoas não têm noção. É organização de idoso pra terceira idade, a população tá envelhecendo. Então, eles necessitam de uma atenção maior. Por exemplo, quem tem os pais e você tem que cuidar e trabalhar fora. Você saber que tem alguém que pode na tua casa, organizar o espaço pra eles. Eles têm dificuldade de locomoção, de se agachar, principalmente subir em uma escada. Então, você organiza o espaço onde fica tudo visível pra ele, enxergar, pegar. Organização dos medicamentos, horário de médico, rotina deles. Nossa, quer dizer, vai muito mais além. Compra, vai além. Digital, que você me falou. Organização digital, organização pra deficientes físicos. Eu falei que uma vez uma aluna comentou de um aplicativo, acho, onde tinha um cego e ele pedia pra alguém dizer onde estava o molho pra ele dar continuidade no macarrão. Se era do lado direito ou esquerdo. Eu vou lá e faço uma organização e identifico tudo já em braile pra pessoa, por exemplo, entendeu? Eles também necessitam da organização, né? Sim, verdade. Aliás, todos nós. Todos nós, independente de alguma coisa. Organização de estudos, organização de escritórios do home office, que você também tem a sua documentação residencial. E organização de empresas, organização de estoques, arquivos. Nossa, olha a gama de opções onde você pode atuar, né? E o digital que você estava falando, de repente você pegar o note da pessoa, é isso? Organizar a área de trabalho, as pastas, organização de fotos digitais. Uau. Ai, é tudo que eu quero na minha vida. Gente, vocês não sabem. Hoje não revela, né? Quando, mas você sabe que eu tenho, isso me incomoda demais, é que eu gosto muito do papel. Eu também. Eu sou muito antiga. Eu adoro essas coisas antigas. Sua agenda é de papel? Minha agenda é de papel. A minha também. Eu faço assim, eu faço uma agenda, agora aprendi este ano a fazer agenda no celular. Porém, eu tenho a minha de papel. É isso que eu ia falar. Eu adoro escrever, eu escrevo, escrevo, né? Minha fichinha que eu adoro também, eu escrevo. Livro, você prefere na mão? Na mão. Eu também. Né? Revista. Gente, cadê essa revista? Não é. Pra gente sentar e ficar, né? Legal a internet, tudo que ela oferece, mas aí eu sinto uma falta, sabe? Então, me incomoda muito, ô Rô. Eu também fiquei incomodada. De ter as minhas fotos tudo digital. No computador. Apesar que você vai ver depois, eu tenho uma parte lá de um guarda-roupa que tem foto. Só de foto. Que só por Deus. Enfim. Então, isso é muito importante na vida da gente. Porque é o que você falou. Você vai na casa da pessoa. Você organiza tudo aquilo que necessita e o melhor de tudo. não no ponto de vista da Rosângela, mas na sua necessidade. Sim. Não é? Porque a organização, ela é feita para o cliente. Não pra mim, né? Eu venho na tua casa. Eu vou organizar as tuas coisas pra você. Não pra mim. Então, eu tenho que executar num projeto onde eu atendo as tuas necessidades. Ele é personalizado. É. Por isso que resolve os teus problemas. Claro. E aí, você tem que tomar muito cuidado. Você que está nos assistindo. em relação, porque quando o negócio pega, é moda. É moda, né? Aí, a pessoa vai lá, até com uma boa vontade. Sim. Né? Acha que tem aquele dom. Ok. Pode ganhar dinheiro com isso. Ok. E ganha. E aí, vai no YouTube e começa a ver como ser personal organizer. Né? E aí, ela vê aqueles videozinhos. E já acha que... E você só teve várias clientes que você estava me falando. Tipo assim, de a cliente te chamando. Você vai até a casa da pessoa e a pessoa fala assim, olha, mas eu já tive uma personal organizer aqui em casa. Isso mesmo. E aí, você mostra a diferença. Eu tenho passado por isso. As clientes me contratam e pedem primeiro pra eu ver os armários. Pergunta o que que eu achei. E é o que eu falei pra você. Ah, tá do jeito que você aprendeu a arrumar. E explico a diferença da organização e de arrumar o espaço. Ela fala, mas eu já contratei uma personal organizer. Pronto. Então, tem pessoa se aventurando, achando que porque ela assistiu vários vídeos de dobras no YouTube ou aprendeu a fazer várias dobras de roupas, ela pode atender uma pessoa e dizer como a personal organizer. E não é só aprender a dobrar roupa. A organização, você precisa de técnicas de organização. Como guardar, aonde guardar. É algo assim de lógicas. Mas você precisa estudar e aprender pra poder atender a necessidade do outro, não a sua. E eu tava vendo também, às vezes você muda até a altura da prateleira, dos armários, se for preciso. Não são todas as personagens que prestam esse tipo de serviço. Eu tenho toque. Eu tenho que compensar. Então, se eu chego na casa da cliente e tem aquele roupeiro, a parte de cima e a de baixo, e as roupas estão montuadas um no outro, eu não consigo ficar vendo. Tá. Mesmo porque tá amassando a roupa da cliente. Aí eu converso com ela, peço, ela fala que pode, eu transformo mesmo. Eu suspendo o cabideiro, se precisar tirar a prateleira, eu tiro a prateleira. Mas tudo é pra melhorar o espaço da pessoa, entendeu? Tá. Com certeza. Bom, e acaba virando também uma psicóloga, né? Acaba tendo aquele contato bacana com os clientes. Tem clientes aí que tem essa necessidade, não só da arrumação, da organização, desculpa. A organização da casa, mas também, de repente, tá conversando, né? De conversar um pouco. É tão gostoso, né? É gratificante o que você faz. Muito. Assim, eu sou muito grata ao meu trabalho. Eu amo, faço como se fosse pra mim. Eu tenho uma paixão por organização e pelo que eu faço. E é muito gostoso, no final, as clientes falam, nossa, é nítido. Você faz com amor, você ama o que você faz. Que é o principal, né? Eu faço como se fosse pra mim. É o principal. E as pessoas, eu procuro passar pra elas que eu tô ali organizando a casa delas, mas vai além de eu organizar a casa dela, né? Eu tô lidando com um ser humano, com pessoas que têm sentimentos, problemas como eu, né? Como nós. Como nós, como nós, isso. Aí, quando vai ver, você acaba fazendo amizade com algumas, até vínculo mesmo. Você acaba mantendo contato depois. Que bacana. Muito bacana. Agora, eu vou mostrar pra vocês, meus queridos. Segurem-se. Sente-se. Porque vamos mostrar agora algumas fotos do meu guarda-roupa. Das minhas gavetas. Que será o tema de um próximo programa. Que estaremos com a Rosângela. Aliás, a Rosângela estará com a gente aí, de tempo em tempo. Participando do nosso programa. Pra mostrar onde ela atua e como que fica o antes e depois. E dando dicas, gente. Ela não é uma pessoa egoísta, não. Ela vai dar dicas pra você aí começar a entender o que é uma organização dentro da sua vida. Não somente da sua casa, tá certo? Sim. É isso mesmo, Rô. E também, não só pra aprender, fazer e praticar em casa. Você que tá em transição de carreira. Você que quer mudar a tua área de trabalho. Ou você tá parado e não sabe o que fazer. Gente, é uma profissão promissora. Porque você ministra cursos também, né? Eu ministro cursos de organização. De organização, tá aí. Bom, precisando da Rosângela. Tá aí os contatos dela na descrição do nosso programa aí. Fica à vontade aí. Entre em contato com a Rosângela. Que ela é uma graça, gente. Ai, obrigada. Você também. Não, adorei conhecer a Rosângela. Tô entusiasmada. Show! Vocês não sabem como eu estou. Meus olhos estão brilhando. Vai ver depois. Rosângela, muito obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Muito obrigada por essa parceria. Essa troca de informações, de ideias. Eu falo, essa troca de figurinhas que é bom demais. É muito. É fantástico. Conte comigo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu anjo. Olha que bom. Tô super feliz. Bom, gente. O nosso programa fica por aqui. Lembre-se. Se inscrevam. Dê o seu likezinho. E esse sininho aí, ó. Toca ele pra receber as nossas novidades do programa que tem pra hoje. Que vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 20 horas. Beijo. Deus abençoe. E até lá. Tchau, tchau.